Música Eu sempre tive um direcionamento espontâneo para as artes e as artes plásticas sempre foram importantes para mim, o desenho, a pintura, a música. Então é uma coisa com que eu sempre tive muita afinidade e estive sempre procurando, experimentando. Depois eu optei por fazer a graduação em artes plásticas e no sentido de profissionalizar mesmo e aprofundar essa prática. Passa meio que uma tranquilidade, é tudo tão suave os traços delas. Então é como se ela visse o mundo de uma maneira diferente. São trabalhos bem intimistas, assim, por essa questão mesmo de referência aos lugares da pessoa, por onde anda a pessoa, os lugares onde mora, e do jeito em que ela é capaz de perceber esse entorno em que ela habitualmente se movimenta. Estava morando num lugar que tinha várias siderúrgicas e no final do dia sempre aparecia muita fumaça no horizonte e fazia, assim, uma atmosfera poluída, que, apesar de poluição, era também muito bonito. Nesse trabalho da paisagem, o elemento atmosférico é muito importante. Eu me interesso muito pela situação do céu, a cor no céu, os elementos no céu, sejam as nuvens, os ventos, os pássaros, né? E, então, é um momento, assim, muito especial do dia que eu passei a pesquisar bastante. Tem uma fluidez, uma rapidez. Ela estava falando, né, da questão de pegar e desenhar no momento, rápido. Eu gostei bastante disso. Eu gosto muito quando as pessoas se sensibilizam e apreciam os meus desenhos. Dividir com as outras pessoas essas cores, essas formas e essas linhas do meu trabalho. Tem algumas que têm uns tons de azul, que me fizeram sentir uma melancolia, assim. Não vou dizer uma tristeza, mas é uma... algo mais sonhadora. Paisagem cinza, de Andréa Tomazella, até dia 8 de junho, aqui na Galeria de Arte Gaia Unicamp. Visite a exposição e até o próximo Galeria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho